E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção e eu vou estar mostrando pra vocês a transformação dessa peça aqui, ó. A cliente me pediu pra mim fazer essa transformação, que é um pano de prato pra se transformar em um trilho de geladeira. E aí, pessoal, será que eu vou conseguir? Mas, antes de começar esse vlog, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar pra tá nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Então, pessoal, ó, aqui está o nosso trabalho. Esse é o pano de prato. Esse pano de prato foi a pedido da cliente com esse, digamos assim, com essa pintura, né? Que aqui é um caju, uma jarra e umas folhas e umas florzinhas. Deus é a união, é a mensagem do pano de prato. E aí, pessoal, ela pediu pra mim fazer o bico. O bico com... Vou tá fazendo com esse amarelo aqui, ó, com fio de polipropileno, fio ouro. Eu comprei esse cone aqui pra mim tá fazendo alguns chaveiros, só que eu ainda não fiz, então, vou tá utilizando. E fazer o bico de acabamento com esse preto, ó. Tenho aqui apenas uma sobrinha, não sei nem se vai dar pra mim fazer. Mas, eu acredito que vai dar, porque eu vou fazer apenas um biquinho de acabamento. Então, vamos trabalhar e já já eu mostro pra vocês o andamento da nossa peça, ó. Essa é a nossa primeira peça. Ó, já finalizei minha peça, já vou mostrar pra vocês, vou mostrar direitinho. Olha, o preto que eu falei, que tava com medo que não desse, finalizei, ficou só esse pouquinho aqui. O dourado que eu tinha pegado, tinha feito com o cone, ó, sobrou isso. Ou seja, levou bastante fio, principalmente desse amarelo aqui, que ele tava fechado. Eu abri junto com vocês pra mostrar. E levou muito, ó, pra vocês verem. Eu tô aqui com a fita métrica, vou abrir agora pra mostrar pra vocês direitinho. Como ficou, ó. Primeiro passo que eu vou mostrar é essa parte aqui, que foi a parte mais trabalhada no crochê. Como a cliente pediu que fosse um trilho de geladeira, então, uma maneira bem bacana de fazer... E ela me mandou um modelo semelhante a essa aqui. Aí, aqui, se torna uma meia lua, né? Deixa eu tentar aproximar aqui. Na estante, eu abro e mostro ela pra vocês em câmera aberta. Pra vocês verem como ficou direitinho. Aí, o modelo que ela pediu era esse modelo aqui, ó. O modelo meia lua. E eu achei que ficou legal, ó. Ele vai pegar o jeito, porque o fio de polipropileno, ele estica também com o passar do tempo, ó. E ele já ficou bem ajeitadinho, bem organizadinho, bem no lugar. E aí, ó, como eu fiz desse jeito, fiz do outro lado também. Então, ó, deixa eu abrir aqui, pra mostrar pra vocês como ficou. E aí, eu já vou aproveitar, antes de abrir com a câmera, pra mostrar ele em aberto, eu já vou medir o tamanho que ele ficou. Essa parte aqui, ó, a parte do crochê, deixa eu medir com vocês, pra mostrar qual o tamanho ficou, ó. Ó, deixa eu arrumar ela aqui direitinho. Esticar aqui direitinho, pra mostrar pra vocês. Foram 19 carreiras, essa parte aqui da parte, digamos assim... Ó, ficou 24 centímetros. Praticamente 25, 25 aqui no biquinho, ó. 25 centímetros. Então, aumentou meio metro, né? Se o pano de prato, ele tem a medida aqui, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Só que eu dobrei a medida dele, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, é desse lado, ó. Pano de prato, 45 por 75. Então, a largura dele era 45 e o tamanho 75 centímetros. Com mais meio metro, ficou 1,25, então, né? Vamos ver se é isso mesmo, se confere aqui na hora de medir. Ó, deixa eu fazer aqui. 1,20. Ficou 1,20. Deixa eu ver se esse pano de prato tem isso mesmo. 72 centímetros. Ou seja, tá vendendo uma coisa que não é verdade. Então, deixa eu ver a largura. A largura ficou 50 centímetros. Eu acho que pra geladeira tá bom, se ela não quer uma coisa muito grande, vai ficar bem bacana. Então, com isso, eu vou abrir agora pra mostrar pra vocês e mostrar os detalhes direitinho. Olha que lindo que ficou, ó. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui de perto essa questão daqui, ó. Como é que eu comecei. Eu dobrei ele ao meio. Vai ter o passo a passo que eu fiz, o passo a passo. Vai ter lá disponível no cantinho ponto do crochê. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Eu fiz aqui meia lua. Fiz, iniciei ele com seis pontos altos separados por uma correntinhas. E já prendendo aqui, ó. O detalhe mais importante é isso aqui, ó. Eu prendi em cada ponto baixo desse aqui. Que é o ponto do caseado. E aí, ó. Cada vez que eu ia e voltava, eu fazia uma correntinha e prendia. Quando era pra voltar a carreira, eu vinha com pontos baixíssimo aqui. E fazia a carreira e ia e voltava dessa forma. Por isso que aqui, ó, ficou perfeito essa emenda, ó. Não mostra que é nem emendado. Dá pra você pensar que a carreira feita é... Ou ia emendada depois, né? Porque poderia ser feita dessa forma também. Você poderia fazer a meia lua e depois prender aqui no... 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 Pano de prato. E aí, ó. Finalizei ela aqui com uma carreira só de pontos altos. Até aqui também, pra dar uma... Uma emendada. Fiz isso aqui. E finalizei com o biquinho preto, que é o pedido dela. Esse biquinho preto aqui é só pra dar essa visão, ó. Já que o... Já que o... O desenho aqui tem bastante detalhes preto. Ela pediu que o acabamento fosse com o fio preto. Então, dessa forma, eu fiz esse acabamento com o bico preto. Esse bico preto eu fiz da seguinte forma. Quatro pontos altos, um picô e três pontos altos. Ou seja, eu fiz o quarto ponto como ponto central pra fazer o picô. E ficou dessa forma, ó. Eu acredito que tenha ficado muito bonito. Porque esse era o objetivo dela. Era ter esse pano de prato em forma de trilho de geladeira. E eu acredito que tenha ficado bonito. Porque é assim, ó. A gente vai fazer de acordo com o gosto da cliente. Ela disse que queria que ficasse grande. Eu acho que ficou grande. Para uma geladeira pequena, né? Se ela tem uma geladeira grande. Ela não me falou do tamanho da geladeira. Não vai ficar tão grande. Só que pra fazer um trilho de mesa com... É... Um pano de prato desse tamanho. É... O bico tem que ser grande. E esse aqui ficou grande, sim. Eu vou esperar o resultado. Pra saber o que ela vai achar. E depois eu falo pra vocês. Se ela gostou. Mas assim, eu gostei, né? E gostei do resultado. E fiz também de acordo com o que ela me mandou. Se ela pediu esse. Eu espero que ela goste, pessoal. É a primeira vez que eu tô fazendo trabalho pra essa cliente. Então, a gente tem que tentar agradar. Ficou bonito. E ficou útil também. Essa é uma dica também muito boa pra vocês que trabalham com panos de prato. Fazer trilhos de geladeira com pano de prato. Já que muita gente não gosta do trilho de crochê. Porque diz que essa parte aqui que fica em cima da geladeira fica exposta, né? Dependendo do ponto. Então, essa é uma boa sugestão. Pra tá fazendo um trilho de geladeira. E eu gostei. Porque a gente acaba fazendo muito mais rápido, né? E tem clientes que gostam também. De trilho de geladeira com pano de prato. Já que pano de prato é um tecido de algodão. E já propriamente pra cozinha. Então, ó. Fica aí uma dica boa pra vocês. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje tá se finalizando. E aí, ó. Tá lindo. E eu gostei bastante. Espero também que vocês tenham gostado. Vão lá na videoaula. Deixem aquele like. Façam também. E aqui, ó. Também uma sugestão até pra bico de tapete. Que a gente faz aquela parte quadrada. Mas ou retangular. E depois a gente não tem um bico pra ficar oval. Aí, essa aqui também é uma forma de você fazer um tapete. E depois tá fazendo essa parte sobrepondo também. É uma ideia bem interessante de fazer um trabalho ficar oval. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!